Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu nome em mão Tente me amar, pois estou te amando Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva no meu pano Pérola negra, te amo, te amo Rasga a camisa, chute o meu tranco Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva no quadro, em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Pérola negra, te amo, te amo Se querem na coisa, sem haver em mão Baby, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, te amo Rasga a camisa, enxugue meu pranto Como prova de amor, mostre teu novo canto Escreva no quadro, em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre sexo Pérola negra, te amo, te amo, te amo Peça meu livro, querendo te empresto Se impere da coisa, sem haver em mão Pérola negra, te amo, te amo, te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Pérola negra, te amo, te amo Pérola negra, te amo, te amo